Olá a todos e todas, eu vim aqui hoje para falar de um tema que quase ninguém é especialista, que são as famílias, transformações das famílias brasileiras, da perspectiva dos estudos de população. Por que eu falo da perspectiva dos estudos de população? Porque hoje em dia, a gente sempre ouve falar sobre que as famílias não são mais as mesmas. E isso a partir de perspectivas de que as relações familiares mudaram, seja elas uma mudança que está relacionada à forma como as pessoas das famílias se constroem seus relacionamentos, baseados hoje em dia em relações mais abertas, menos hierárquicas, mais abertas ao diálogo, ou mesmo como mudanças de estrutura dessas famílias. O que a gente considera a família? Quem são as pessoas que a gente considera que a gente tem deveres e direitos, ou que são pessoas que a gente pode contar em vários momentos ao longo da nossa vida. Então, de fato, as famílias mudaram. E se a gente for olhar da perspectiva dos domicílios, por exemplo, em cinco décadas, nas últimas cinco décadas, os censos demográficos brasileiros mostraram que, majoritariamente, os domicílios, as residências, ainda continuam sendo ocupadas por pessoas que têm relações de parentesco, ou seja, por famílias. Mas isso mudou muito a composição desses domicílios. Então, em 1970, quase 70% da população brasileira residia em domicílios onde a composição central era de casal com filhos. Em 2010, essa proporção da população caiu para 48%. Onde essas pessoas estão sendo distribuídas? Estão sendo distribuídas em domicílios onde a composição central, a parte passa a ser de monoparentais, que são aquelas famílias compostas por mulheres e filhos, ou homens e filhos, por casais sem filhos e por domicílios unipessoais, ou seja, pessoas que estão morando sozinhas. Então, mas uma outra evidência que esse conjunto de séries de dados censitários nos traz, é que também nesses domicílios tem aumentado a proporção de pessoas que moram em domicílios com a presença, além desses núcleos, de outros parentes. Então, em 1970, na composição casal com filhos e outros parentes, eram 17% da população, e passa a ser 25% da população em 2010. E monoparentais com parentes, que era pouco mais de 2,5%, passa a ser 8%. Mas o que significa isso? Isso são domicílios que a gente chama de multigeracionais, ou seja, são várias gerações convivendo. Apesar de elas serem um número relativamente menor no conjunto dos domicílios familiares, elas refletem mudanças na dinâmica populacional, que ajudam a gente a pensar, que ainda estão em curso, que ajudam a gente a pensar no presente das famílias e no futuro delas. E que eu quero destacar alguns pontos. Então, por exemplo, existem dois elementos da dinâmica demográfica que são, elas impactam profundamente nessas transformações da família. Uma delas é a nossa expectativa de vida. Ora, é incrível que até 1940, a nossa expectativa de vida ao nascer não superava a média de 42 anos de idade. Agora, dados recentes publicados pelo IBGE, mostram que a gente já chegou a 75 anos em média. E não mais impressionante é a nossa redução da fecundidade. que em 1960, o número médio de filhos por mulher era de 6. E hoje a gente chega em 2010, em 2010 foi 1,9 e que continua descendo, continua caindo. Os dados recentes mostram que a gente está em 1 ponto, uma média de 1,7 alguma coisa filhos por mulher. Bom, e o que isso significa, representa, implica para as famílias? Se nós estamos vivendo mais, e que de fato estamos vivendo mais, isso significa que a gente tem mais possibilidades de viver diferenciados tipos de posição geracional. Nós, não só viver vários tipos de posição geracional, podemos ser filhos, pais, avós, e quem sabe, quiçá, bisavós. Porque se estão falando que a gente agora está na geração de centenários, que vai ultrapassar os centenários, isso é uma possibilidade. Mas não só isso, a gente também tem uma possibilidade de passar mais tempo em cada uma dessas posições. Então, bom, essa é uma das implicações. Mas se a gente também está reduzindo o número de filhos, isso significa que a nossa disponibilidade de parentes também muda. Então, ao invés daquela ideia de família, de vários primos, vários irmãos, vários tios, o que a gente tem para o futuro, a perspectiva de futuro, mesmo tendo uma ampliação das famílias multigeracionais, é que a gente vai ter muito mais um aspecto de pé de feijão, as genealogias familiares. Onde a gente vai ter bisavós, avós, pais, mães, filhos, netos, bisnetos. E muito pouco de irmãos, tios, primos. E o que isso significa para as dinâmicas familiares? Bom, se a gente está lá com um monte de gerações diferentes, de idades diferentes, gente, cada um com uma demanda diferente. Os velhinhos vão ter uma demanda, vão ter necessidades de cuidados específicos, crianças em idade escolar, adolescentes. Então, imagine, quem que vai dar conta dessa multiplicidade de demandas e de necessidades? Bom, é isso mesmo, estou vendo a cara das mulheres, vai ser muito provavelmente as poucas mulheres da família que vão estar sobrecarregadas com os cuidados de uma demanda cada vez mais variada de necessidades de parênteses específicos. Isso se a gente continuar não socializando os homens também para as atividades de cuidados. Então, a tendência é que a gente, nesse caminhar, intensifique determinadas desigualdades de gênero, mas também de geração. Outro ponto específico, outro ponto que a gente pode pensar sobre essas mudanças entre o estender da vida e a diminuição da fecundidade, das descendências, é que você também produz mudanças na forma como você concebe determinadas posições na família. E um exemplo básico é a condição dos avós e netos. Cada vez mais, os avós têm assumido um papel de destaque e importância na criação das famílias, ou na promoção de bem-estar, seja emocional, financeiro, ou de suporte das suas famílias, suporte estrutural. Então, vamos parar, isso tem uma mudança com relação a como a gente encara o processo de envelhecimento e as pessoas que estão envelhecendo. A ideia que nós temos sobre os avós ou sobre os idosos mudou muito. Eles não são mais entendidos unicamente como encargos para as pessoas adultas, os outros demais adultos da família. Eles também, cada vez mais, assumem uma parcela importante do orçamento, contribuem com uma parcela importante do orçamento familiar. Isso devido ao crescimento, à ampliação do acesso às aposentadorias, por exemplo. Então, mas é muito pouco a gente dizer que, hoje em dia, os avós têm apenas esse papel. Eles, cada vez mais, também assumem um papel de suporte afetivo e várias mudanças das próprias famílias. Situações de divórcio e separação têm feito com que muitos, temporariamente ou não tão temporariamente, filhos voltem para a casa dos pais, onde esses avós assumem, ajudam, auxiliam, abrigam seus filhos e seus netos. Bom, meu tempo já está terminando e o que eu gostaria de falar aqui, o recado, é mostrar o quanto dessas transformações na dinâmica da população ainda nos remetem a uma série de questionamentos sobre como vamos lidar com o cuidado dos nossos. Se nós estamos tendo menos filhos, mas com uma possibilidade de viver mais, nós também precisamos pensar em mudanças, no como agir e as expectativas sociais com relação ao que fazem homens, o que fazem mulheres dentro de suas próprias famílias. Então, obrigada.